Chora com as fotos Chora com as fotos Chora minha alma Com o pássaro de asas machucadas Não sonho, te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem o coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Chora com as fotos Porque não quero estar aqui Nem seu perfume Porque já tem que se divertir E em outras coisas Eu choro por ti Qual tá seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Em teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Chora com as fotos Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Eu choro por ti Choro a rosa